Música Recordar é viver o samba na terra da garoa, fala comunidade! Recordar é viver o samba na terra da garoa, deixa chover, deixa molhar. Eu estou aqui com a Gilda, da X9 Paulistana, no nosso quadro Fala Comunidade, que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre a X9 do carnaval de 2015. Primeiramente, muito obrigado. Como que a X9 vem pro carnaval de 2015? Bem, muito bem. Esse enredo, debaixo da chuva, numa garoa, num pé d'água, reflete o que vocês passaram no carnaval passado. E a experiência desse carnaval? Esse ano, a X9 vem com uma plástica melhor, que esse carnaval vai ser muito bom pra vocês? Com certeza. Estamos relembrando a chuva e com a chuva vamos fazer o carnaval de 2015. Você pode deixar um recado pra comunidade que esse ano o caneco saiu da Imbi e vai pra lá, que eles podem acreditar que esse ano vai dar a X9? Com certeza, na cabeça, X9 com chuva mesmo. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Recordar é viver o samba na terra da garoa. Obrigado.